Vou mostrar pra você aqui e falar tudo sobre a cadeira adutora. Será que é um bom exercício pra tonificar a parte de dentro da coxa? Eu vou explicar aqui pra você hoje no detalhe como é que você faz esse exercício da maneira correta. Do jeito que a pieta tá fazendo nesse momento, tem vários detalhes aqui que a gente pode melhorar. E talvez você esteja treinando nessa máquina, nesse aparelho e nem sabe que tá errando. E isso tá impedindo você de tonificar e definir essa região aqui, a parte de dentro da coxa. Então bora pro vídeo que eu vou te explicar agora no detalhe sobre esse exercício. Qual que é o primeiro ponto aqui que a gente tem que entender? Pra que você possa trabalhar os adutores com esse movimento de fechar, você precisa realmente estabilizar todo o seu quadril e melhorar a alavanca desse movimento. Mas basicamente o que é isso? Faz o movimento da maneira que você tava fazendo, pieta. As pessoas geralmente fazem do jeito tradicional, que é apoiando o pé, apoiando o joelho. E muitas vezes até compensando ali com a lombar, porque erra na carga. Retira a lombar aqui na hora da execução. Se a gente mexer aqui em dois detalhes, tudo vai mudar. O exercício vai ficar muito mais difícil, ela vai ativar muito mais a região dos adutores. Por exemplo, o que você vai fazer agora? Eu vou pedir pra você tirar esse ponto de apoio e manter só o ponto de apoio do joelho. Então basicamente é o seguinte, o teu calcanhar vai flutuar, ele pode ficar aqui solto. Eu não quero que você faça força com os pés, você vai concentrar a força aqui. O que a gente tá fazendo? A gente tá encurtando aqui o braço de alavanca do movimento, quadril e joelho. Antes tava distribuída até ela na ponta do pé. A gente tá encurtando um pouco aqui, isso vai gerar uma sobrecarga maior pra musculatura do adutor dela. Um outro detalhe que muita gente erra, talvez você erre na academia. Falta de estabilização de lombar e quadril. Então ó, essa alça aqui não tá aqui à toa. Você vai segurar, segura pra mim Pietra, você vai se forçar o tempo inteiro. É como se você quisesse apertar o bumbum usando as mãos. Você vai se puxar pra baixo o tempo inteiro e contrair o abdômen. Pra você que não sabe o que é contrair o abdômen, tem dificuldade com isso, você vai imaginar o seguinte, imagina que eu coloquei a mão nas suas costas, ó. Coloquei a mão nas suas costas. Se eu colocar a mão nas costas dela, eu vou pedir pra ela, aperta minha mão. Ó, ela tá apertando. Então é essa contração de abdômen que eu preciso. É uma contração pra criar uma estabilização aqui de tronco e quadril. A gente criou ali, estabilização de tronco e quadril. Isso aqui agora tá imóvel. A gente colocou o ponto de apoio todo centralizado no joelho. Tirou o ponto de apoio dos pés. Isso vai gerar uma dificuldade muito maior pro movimento. Vou pedir pra você fazer agora com esses ajustes. Vai lá, faz. Controla, volta, já vai de novo. Isso, é outro detalhe também. Tem muita gente que bate o peso. Chegou perto lá, já sai de novo. Você achou que assim, desse jeito, ficou mais difícil ou mais fácil do que o jeito anterior? Ficou mais difícil. Ficou bem mais difícil. Tá sentindo bem, ó, doutor? Uhum, tá até tremendo. Olha só. E eu nem mexi na carga, hein? Eu nem mexi no peso. Então aqui já fica uma dica pra você. Você esteja com dificuldade ou não esteja vendo resultado nos treinamentos. Porque talvez você tá exagerando no peso e tá descompensando o movimento. Então você vai fazer uma coisa na próxima vez que você for treinar. Tenta fazer com o mesmo peso, mas se não der, você diminui. Diminui o peso um pouquinho, tenta reparar nesses detalhes que eu coloquei e faz o teste. Você vai perceber imediatamente que a contração, a solicitação muscular dessa região da parte de dentro vai ser muito mais eficiente com esses ajustes. E olha só, eu tô te mostrando aqui o exercício na cadeira adutora, que é um exercício isolado. Mas saiba, eu vou te apontar agora os exercícios que não podem faltar no seu treinamento. Pra que você possa definir e tonificar essa região da parte de dentro da coxa. Quando você faz movimentos como os agachamentos, o sumô, o afundo, até o próprio leg press. Todos esses movimentos que de alguma forma você precisa agachar, você vai usar a musculatura da parte de dentro da coxa, os adutores, pra estabilizar o movimento. Então, por mais que agachamento, o afundo, o leg press, pareça não trabalhar os adutores, como a cadeira, eles trabalham, e muito. Essa cadeira aqui é um exercício complementar. Você pode usar de uma maneira complementar, pra intensificar o seu treinamento. Mas o grande ponto chave é, de nada vai adiantar você que precisa eliminar gordura, ou definir, tonificar essa parte de dentro, ficar aqui insistindo na cadeira e deixar de lado o agachamento, o afundo, o leg press, o sumô. E obviamente, o detalhe mais importante que você precisa saber. Se o seu caso, né, ah, eu tenho a parte de dentro da coxa um pouco flácida, tá molenga, eu sinto que eu preciso perder nessa região pra tonificar, definir, deixar firminho. O exercício, ele vai ajudar no aumento da massa muscular, o que vai contribuir com a tonificação, vai deixar mais firme, vai deixar um aspecto muito mais bonito. Porém, você não pode esquecer que pra eliminar essa camada de gordura que possivelmente você tem nessa região, você vai precisar baixar seu percentual de gordura. E detalhe, isso não tem nada a ver com perder peso. De repente você acha assim, ah, eu tenho que sair de 70 quilos e ir pra 60 quilos. Não necessariamente, você precisa baixar o percentual de gordura. Pra isso, eu tenho até um card aqui que eu explico a diferença de você simplesmente perder peso e você emagrecer. Então aqui eu ensino você a como emagrecer e não simplesmente só perder peso. Tem gente que perde peso, mas emagrece, a gordura continua no corpo. Então pra fechar esse vídeo aqui, esse raciocínio pra você. Primeiro ponto, quer tonificar e definir essa região? Você vai trabalhar uma dieta hipocalórica, pra que você possa baixar seu percentual de gordura. Vai fazer musculação, focar na musculação. E no treino de musculação não pode faltar os principais. Agachamento, afundo, sumô, leg press. E sim, você pode usar a cadeira adutora pra intensificar usando a técnica correta. Se essa dica sobre tonificar e definir a parte de dentro te ajudou, eu queria te convidar pra seguir aqui no canal. Então toca no botão aí, toca no sininho, segue aqui no canal, porque sempre que tiver um vídeo novo, eu vou te avisar. Vai ser um prazer aqui contribuir com o seu treinamento e principalmente com o seu resultado. Te vejo no próximo vídeo.